Estamos de volta e você que vem do outro lado acompanhando o programa, solta a sirene Ricardinho porque um homem foi morto a tiros a noite de ontem na cachoeirinha e ele parece que tem envolvimento com o tráfico de drogas, é um ex-presidiário e pode ter sido um possível acerto de contas. Quem fez essa matéria e vai trazer pra gente as informações foi o Bruno Fosseca. Diego Pablo da Cunha, de 29 anos, foi morto alvejado com três tiros de arma de fogo na região da cabeça e lombar. O crime foi por volta das 10 da noite desta quinta-feira na rua General Glicério, na Cachoeirinha, zona sul de Manaus. De acordo com testemunhas, a vítima estava sentada neste banco quando dois homens vieram até ele e efetuaram os disparos. Ele morreu na hora. Os bandidos saíram correndo aqui por esta praça, subindo aquela escada e entrando em um carro preto. Até agora, nenhum deles foram identificados. Ele estava sentado aí, conversando com um amigo, né? Aí os caras desceram, dois, e atiraram por trás dele. Não tem ninguém na rua, eu buscou. Eu buscou, 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 brincando de bola, bem perto deles. A polícia descobriu que havia um mandado de prisão em aberto. De acordo com testemunhas, o motivo pode ser um acerto de contas pelo tráfico de drogas. Os tiros ainda acertaram um carro que estava próximo ao local. A especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Porque o tráfico de drogas, só pra você que tá aí do outro lado, viu? O tráfico de drogas, ele não tem ética. Quem tá ali cobrando dívida de tráfico de drogas, e gente, dívida de tráfico de drogas se paga com a vida. É o que aconteceu agora que você tá acompanhando aí. Dívida de tráfico de drogas se paga com a vida. E infelizmente, quem está por perto acaba também pegando a rebarba dessa dívida. Porque como você viu o Bruno Fonseca trazendo aí na reportagem, ele, o homem que foi assassinado, estava numa praça. Tinha crianças ao redor, pessoas que não têm nada a ver com as escolhas dele, pessoas que não têm nada a ver com essa maldição que é o tráfico de drogas. O dono do carro levou o prejuízo no vidro, que também não tinha nada a ver com isso. E o perigo está à solta. É um ex-presidiário, já respondia processo por tráfico de drogas, e tá aí. Agora não tem mais processo, não responde mais processo nenhum. O processo que ele vai responder agora é no além. Que ele vai ter que prestar conta de todas as vidas que ele tirou com o tráfico de drogas. Porque o tráfico de drogas, quem trafica droga, é um homicida indireto. Ele tá matando gente. Porque tem gente que morre de overdose, tem família que fica na agonia e na tristeza por causa do filho que tá usando droga, dos familiares que estão usando droga. Acaba com a vida. Os usuários de drogas que têm que assaltar e às vezes matam pessoas durante o assalto, cometendo latrocínios por causa do tráfico de drogas. Isso é o tráfico de drogas, infelizmente. Isso é o tráfico de drogas, infelizmente. E menos um pra traficar. 11h33, vamos dar de assunto? Vamos dar de assunto porque nem tudo é espinho aqui no nosso programa. Nós temos flores. E já tem uma florzinha aqui no nosso estúdio pra dar dica pra você. A gente vai falar agora do Economiza Manaus e a Thaís já tá aqui. Fala, florzinha. Olá, olá pra todo mundo. Boa tarde. Bem, você já sabe, o Economiza Manaus também sabe o quanto é importante o ambiente livre de pragas. E a Sunitec também. Por isso, ela está oferecendo no economizamanaus.com.br 20% de desconto no controle de pragas com mais 5 manutenções com certificado. Lembrando que você também pode conseguir os descontos do Economiza Manaus no Jornal em Tempo, que vem impresso diariamente. É só você recortar e pegar o seu cupom gratuitamente. Você também já sabe disso, né, Bruno? Sei mesmo, eu gosto disso, de muita economia, viu, Thaís? Obrigado pela participação aqui do programa. Muito grata. Até mais. Um beijo na filha, hein? Olha só, gente, nós agora vamos mudar de assunto. Porque o bicho tá pegando. A polícia civil apreendeu 31 quilos de maconha emitido de tanque em... É... Só pra você ficar ligado, em um porto privativo, em Santo Antônio, na zona oeste da cidade. A droga estava escondida em um fundo falso de um carro que estava sendo embarcado pra Fortaleza. Até o momento, ninguém foi preso. Mas os suspeitos já foram identificados pela polícia. Agora, Márcia, é uma situação encabulante, vamos dizer assim. Porque dentro de um porto privativo, a droga consegue, né, entrar facilmente em um bairro, né, próximo ao centro, né, na zona oeste da capital. E a polícia tá trabalhando muito bem. Eu acho que esse ano, Márcia, vai ser o maior número de apreensão de drogas nos últimos anos, viu? Sim, e a gente prova, mais uma vez, você que tá aí ligado no programa da comunidade, como o estado do Amazonas é rota de tráfico de drogas. Essa droga não ia ficar aqui. O estado do Amazonas é rota do tráfico de drogas. A droga passa pelo estado do Amazonas e vai pros outros estados do nosso Brasil. Drogas vindo da Colômbia e do Peru. Então, a gente tá vendo aí, obviamente, a polícia, com a sua investigação e com toda a tecnologia que dispõe, e já sabendo qual é o percurso das drogas no nosso estado, vão identificar qual foi a origem dessa droga. Se essa droga veio da Colômbia, se veio do Peru. A droga, já sabem que a droga ia pra Fortaleza. A gente tá sabendo, já ia pro Ceará. Então, você que tem do outro lado, vê mais uma vez a preocupação que os policiais precisam ter, que a nossa Secretaria de Segurança Pública precisa ter pra coibir o tráfico de drogas no nosso Amazonas, tráfico internacional de drogas. Porque essa droga veio da Colômbia e veio do Peru. Tenho dúvida nenhuma disso. A gente tem uma fronteira, a gente tem a Tríplice Fronteira, e nós fazemos fronteira com grandes produtores de drogas. Porque aqui no Amazonas, viu Bruno, é bom que se diga, aqui ninguém faz droga não. Aqui dilui-se a droga. Mas produzir droga, ninguém produz droga aqui no estado do Amazonas. O Amazonas recebe essa droga de outros países e encaminha essa droga, infelizmente, por meio, obviamente, dos traficantes, pros outros estados do Brasil. Então, deveria fazer uma união, uma força conjunta, inclusive dos outros estados também, pra poder trabalhar junto com a Secretaria de Segurança. Porque quando a droga sai daqui do Amazonas e vai pro Ceará, vai pra São Paulo, vai pro Rio de Janeiro, a Secretaria de Segurança de lá fica também no aperreio. Então tem que se trabalhar isso, tem que se trabalhar esse tráfico internacional de entorbescente, tem que se trabalhar os nossos rios, os piratas, os traficantes que estão atravessando essa droga na balsa, na canoa, na rabeta, em barcos. Tem que se trabalhar isso, junto com a polícia do exército, junto com o nosso exército, junto com todas as polícias dos estados que recebem essa droga. Ceará deixou de receber essa droga, Fortaleza deixou de receber essa droga. Mas e as que passaram, Bruno? E as que passaram? Márcia, você disse muito bem aí sobre essa rotatividade da droga ali na tríplice fronteira. A gente já mostrou aqui no programa da comunidade, na reportagem do Marquês do Pereira, como a droga vai e vem. Aí você disse muito bem também, Márcia, sobre como a Secretaria de Segurança Pública deve se preocupar realmente para tentar evitar toda essa rotatividade. Mas para essa galera aí, lá desse porto privativo, já era prejuízo no tráfico de droga. Eu acho que é pouco. E teve prejuízo também em Parintins, você que está acompanhando o programa da comunidade. Lá teve apreensão de droga também. 47 trouxinhas de maconha do tipo skunk e a prisão de dois homens acusados de tráfico de drogas. E ainda teve desarticulação de quadrilha especializada em receptação de furto, receptação de motos. E teve quatro pessoas presas. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela do programa é o Tadeu de Souza, direto do estúdio do Agora, Parintins. Tadeu. Falou, amigos do Agora. O nosso primeiro destaque de Parintins é da polícia. Quatro pessoas foram presas ontem aqui em Parintins. Essas pessoas são envolvidas com uma quadrilha que é especializada em receptar furtos, principalmente motos. Motos roubadas, essa quadrilha recepta e depois vende. A reportagem está na tela do Agora. Uma denúncia anônima, a unilha direta da polícia militar, levou uma guarnição da Força Tática a uma residência na Rua 6, no bairro Itaúna 2, zona sul da cidade, onde prendeu Lucas Bezerra Belchior, 18 anos, Jefferson Simons da Silva, 18 anos, Rosana dos Santos Viana e Débora Lopes de Araújo, ambas com 19 anos. Os quatro são acusados de receptação de furto. Em poder dos mesmos, os policiais aprenderam uma motocicleta marca Honda, modelo CG 125, de placa NPA 0536. A referida motocicleta havia sido roubada da porta de um clube no centro da cidade de Parintins na semana passada. Também foram apreendidas peças de outras motos, óculos, dois capacetes, duas armas brancas, dois celulares e um simulacro de arma de fogo. O comandante local da PM, Major Juan Pablo Morrilas, disse que as ações da PM serão cada vez mais intensificadas no combate ao crime em Parintins. Nós temos procurado associar o nosso trabalho do policiamento ostensivo com o trabalho de inteligência. Nós temos uma sessão no próprio 11º Batalhão que justamente faz esse tipo de levantamento, que seria uma investigação preventiva, direcionada principalmente para as questões do tráfico de drogas e principalmente do porte e posse ilegal de arma de fogo. Os quatro serão ouvidos hoje pelo delegado Adilson Cunha e serão transferidos para o presídio local, onde aguardarão uma decisão da justiça. E um outro destaque, duas pessoas foram presas na madrugada de hoje vendendo drogas na cidade. Uma delas que estava com 47 trouxinhas de skank. Skank é uma maconha potencializada que tem aparecido muito aqui na cidade, aqui no interior do estado do Amazonas. Na tela do agora. Uma guarnição da Força Tática prendeu na madrugada de hoje dois homens acusados de tráfico de drogas. Foram presos Ítalo Bruno dos Santos, 24 anos, e em seu poder a polícia prendeu 47 trouxinhas de maconha tipo skank. A maconha é potencializada. Também foi preso Robson Alves de Souza, 25 anos. Com ele, a polícia prendeu uma certa quantia de pasta base de cocaína. Os dois moram na zona sul da ilha Tupinabarana. Eles serão ouvidos em seguida, encaminhados ao presídio local. Foram esses os destaques de hoje. Segunda-feira a gente volta com outras informações com o balanço policial do final de semana. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza. Lembrando que ele volta na segunda-feira aqui no nosso Agora, aqui em Manaus, mas lá em Parintins tem agora, Parintins, logo depois que acaba o nosso programa da comunidade aqui pela TV e aqui na cidade. 11 horas e 41 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. O Bruno Fonseca também fez mais uma reportagem dessa vez, trazendo informações sobre um sargento, um policial, um sargento da polícia militar aposentado, que acabou sendo alvejado por suspeitos que iriam roubar o mercadinho. Olha só que história. Quatro homens estavam chegando para roubar o mercadinho, viram o policial militar na hora que ele estava parando o carro, descobriram que era policial militar e atiraram contra o homem. É destaque que a gente traz agora para você aqui na tela. O sargento reformado da polícia militar, Valdemir Pereira, de 58 anos, foi atingido por dois disparos de arma de fogo, enquanto estacionava em um mercadinho na tarde desta quinta-feira. O crime foi na rua do Areal, no Tancredo Neves, zona leste da capital. Ele saiu para fazer o rancho, ele já estava colocando as coisas no carro, quando ele se abaixou para amar o sapato dele, que ele se levantou, já estavam os quatro em cima dele atirando. Aí ele só deu tempo de ele correr, bateu a porta do carro e correu. De acordo com a polícia, enquanto a vítima estacionava, os bandidos teriam percebido que se tratava de um militar devido à arma dele que estava em cima do banco do carona. Eles atiraram e fugiram. No total, eram quatro criminosos que estavam próximos ao estabelecimento comercial. Os tiros atingiram a barriga e um dos joelhos do militar, que foi trazido aqui para o Platão Araújo, mas teve que ser transferido para o Hospital Delfina Aziz e passar por um exame de tomografia. Dos quatro suspeitos, dois já foram presos e encaminhados ao 14º DIP. Eram quatro. Eles estavam como? Ele não soube falar, porque ele não estava falando muito, né? Ele só falou que eram quatro, mas não falou se estavam de carro, de moto. O PM não corre risco de morte. A polícia ainda procura os outros suspeitos. Olha, eu acho muita coragem. Acho muita coragem que os bandidos, em vez de correrem para longe do policial militar, correram para cima do policial militar e ainda atiraram contra ele. Lembro vocês que estão aí do outro lado, dos três envolvidos na morte de um policial militar que estava numa lanchonete. Na hora que estava acontecendo ali um assalto, ele acabou reagindo. Foi alvejado com um tiro nas costas. Morreu depois de receber atendimento. E o último se apresentou na quarta-feira. Se apresentou ontem. A Nilza está aqui me dizendo que hoje está no comando aqui do programa. Ontem ele se apresentou. E sabe o que foi que ele disse quando ele se apresentou? Eu estou me apresentando porque eu estou com medo de morrer. Ele estava dirigindo o carro e recebeu 50 reais. dirigindo o carro que tinha sido roubado de um Uber. É bom que se diga aqui. Os bandidos lá se envolveram, os bandidos se envolveram nesse assalto depois que saíram de uma festa. Eles estavam saindo de uma festa, ligaram para o Uber, pegaram o Uber, roubaram o carro do coitado do motorista do Uber, que não tinha nada a ver com a história. E o que estava dirigido, esperando a ação dos dois lá dentro da lanchonete, quando viu a confusão, porque o PM foi atingido lá fora da lanchonete. Um foi preso, o outro foi preso também, se apresentou. Um se apresentou, o outro foi buscar, foi levado para a delegacia, os dois se apresentaram. E faltava um que estava escondido na casa dele. Olha o tempo. E aí o Jorge se apresentou, se entregou com medinho. Aí eu pergunto para Natal, que está aqui, com essa câmera. Por que não tem medo de roubar? Por que não ficou com medo de participar de uma ação criminosa? Porque ele disse que estava só no carro, que não sabia o que estava acontecendo lá dentro. Mas sabia que eles estavam cometendo um assalto. Os outros dois já tinham sido presos antes. Por que não ficou com medo de se meter num assalto? Aí vai, se mete numa ação criminosa, mata o pai de família, o trabalhador policial militar, e depois fica com medinho. Né? Agora tem medo. E o policial militar que está morto? E a família que está sem o ente querido? Né? Eles sentem o quê? Só dor. E tu fica com medinho. Vai ter coragem para trabalhar? Né? Vai ter coragem para poder fazer alguma coisa decente na vida? Vai ter medo de cometer crime? É isso que eu tenho para dizer. Vai ter medo de cometer crime? Esse aqui é um sargento que não corre risco de morrer. Teve sorte. Mas tem quatro outros foragidos. Quatro outros foragidos que, de novo, de novo, atiraram num sargento da polícia militar. A Nilza está me dizendo que dois já foram presos. E dois ainda estão foragidos. Não sei se... Conselho se fosse bom, né? Ninguém dava, vendia. Está aí os dois que já foram presos. Olha só a marra, né? Abusado, abusado. Olha a cara dele ali, daquele short azul. Abusado, com a cara para cima. Nariz levantado, como se tivesse dignidade. Todos os dois sem dignidade nenhuma porque estão cometendo assalto. Ainda foram apreendidos com droga, que a gente está vendo o balanço de precisão ali. Munição, arma, tráfico de drogas, como eu sempre digo. Tráfico de drogas. Tem dois ainda sendo procurados. Dois. Melhor se apresentar logo, hein? Se apresenta logo. Fiquem com medo também, se apresentem logo. É melhor. 11h47, vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto. A gente vai acompanhando o estado de saúde do Sargento. Se Deus quiser, ele vai sair 10 e vai ficar bem. E os outros dois serão presos. A gente muda de assunto e traz notícia boa, traz jacadinho aqui no nosso programa da comunidade. Está ligado aí do outro lado? Então se liga comigo. Vem cá. Ei, quer uma receita para perder peso e medidas sem sofrimento? Lipomax Cruz e Lipomax Shake. Olha aí esse depoimento. Eu adoro o Lipomax porque ele funciona mesmo. Eu tomo comprimido e como eu tenho uma vida super corrida, eu às vezes substituo o jantar pelo shake. Ele é bem gostoso e super prático para preparar. Com o Lipomax, eu emagreci rápido. Eu não tenho mais aquele pneuzinho que me incomodava e a minha barriga está bem mais sequinha. Eu estou super satisfeita com o meu corpo. Viu aí? Lipomax Cruz controla o apetite, elimina gorduras localizadas, regula o intestino e assim você emagrece. Agora associando o Lipomax Cruz ao Lipomax Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Gente, Lipomax Shake é prático. Ele vem assim, em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. Lipomax Cruz e Lipomax Shake, a receita para você perder peso. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias FarmaBem. Agora, se me oferecerem outro produto, diga não. Não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Bruno, é contigo. Obrigado, Márcio Clasmar. Você sempre trazendo boas notícias. Troca de farmácia, mas não troca de produto. É isso aí. A gente vai agora aqui, ó, para a nossa Copa, porque o Cia trouxe esse bolo para cá hoje. Esse bolo, ele simplesmente parece que a gente tem que cair dentro dele e se deliciar. A Márcia falou para eu não roubar nenhuma bolacha, mas é o seguinte, tem uma bolacha aqui meio caída. Cia, quem tu acha disso? Eu acho que alguém já veio aqui fuçar um pouquinho para ver como é que estava. Eu acho que o Carlinhos, ele veio aqui para levantar o negócio. Eu acho que foi ele que deu uma vestidinha aqui, hein? Será que foi tu, Carlinhos? Será que foi ele? Olha só, você vai ligar para o 33033073950, 33073950, e você não vai dizer alô. Você vai dizer, se a brigadeirinha difícil é comer só um. O quê? Repita. Com certeza. E o bolo está sendo um sucesso já, hein, pessoal? Está todo mundo pedindo esse bolo de óleo. Olha só, e a Cia preparou uma super promoção para vocês para esse bolo, mais três caixinhas por apenas R$50,00. Para você que quer participar do sorteio, quer levar isso aqui de graça, numa boa? 33073950. E para você que deseja fazer uma encomenda, tá, pessoal, para o final de semana? 993449227. É só hoje esse preço de R$50,00, tá, pessoal? E quando acabar o programa, acaba a promoção. Se não falar até o final do programa, não vai ganhar a promoção. Então, fale agora no WhatsApp, para apenas R$50,00. Tá certo, então, Cia. Não diga alô, diga. Cia Brigadeirinha, difícil é comer só um. Daqui a pouco, no fim do programa, a gente vai te ligar para ir falar contigo, beleza? Márcia. Joga para mim, Bruno. Depois a gente vai fazer uma investigação para saber o que está acontecendo nesse brigadeiro. Se está faltando brigadeiro, ou se você veio contadinho, tá? A gente vai para o intervalo, são 11 horas e 50 minutos. E ainda nessa edição, no próximo bloco, já a gente vai trazer mais uma morte. O corpo de um homem foi encontrado no Distrito Industrial 3, na Zona Leste. E vamos trazer também, foi divulgado hoje pelo secretário de Segurança, o vice-governador Bosco, que traz as informações sobre o balanço do mapa da criminalidade na cidade. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você já, já, depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto